Olá, bom dia! Vimos hoje aqui no vendedor para ver aqui como é que se encontra já as águas, vejam só, está quase sangrando já, olha aqui, dá uma chegada aqui, de perto mais, para mostrar direitinho aqui. Vejam aqui onde a água já se encontra, olha. Aproximadamente uns 20 centímetros, ele já sangra, né? Vou dar uma subida aqui, para ver de frente agora. Vou dar uma subida. Vou dar uma subida. Vou dar uma subida. Olha aqui onde a água já se encontra, olha. Vou dar uma subida. Vou dar uma subida. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí